Tá, tem 6 aqui, beleza, vambora Porra, explica o que eu tomei dano, caralho, tá tirando Valeu, Julião, boa noite, querido, boa aula pra você Putz, tu já, meu, já vou, já vou começar sendo loot delivery, é sério mesmo? É o caralho, filho, já vou dropar essa 8x aqui, ó Não gosto de 8x também ninguém vai ter, mano Não gosto de 8x ninguém vai ter também Ah, mano, eu não sei porque que eu caio nesses lugares, velho, nunca tem porra nenhuma Tem uma... Opa, o pau turano aí, pai Capa 2 Pô, aqui é foda, né, porque... Nesses lugares fechados aqui, o pai fica com medo, né, mano? Alguém deu um pé aqui perto, mano Ali, ó, tá pra cá, ó Tchau, 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 tchau Vamos lá. Tô com medo, velho. Corre, filhão. Pra cá eu acho que não caiu ninguém, mano. Ih, caralho. Tô safe. Isso é louco. Boa, moleque. Boa, moleque. Quem não escavou, caralho. Se tu cai aqui, senão não sobe mais, né, mano? Essa porra aí. Pô, já tem até um carro pra cá. Ó, beleza. Não tamo bem, mas também não tamo ruim. Tamo tipo pá. Tamo tipo papum. Tamo tipo papu pipi. Ih, vai cair. Ó, vou lá pro drop, hein, mano. Cadê o drop? Vai, mano. Eu sei que tu vai dropar essa porra aqui, velho. Não tenho... Ah, não, sabia. Bora lá, que se foda. Vai caçar esse drop mesmo. Tô nem aí. Eu acho, na minha humilde opinião, que não vai ter ninguém ali. Eita porra. Ah, eu vou ver lá, Felipão. Vou, moleque. Bem lembrado. Pera aí que eu já vou abrir o site do Lutz aqui. Quando eu morrer, tu me lembra que eu abro o site do Lutz aqui, mano. Esqueci. E aí, que arma cês acha que vai vir nesse Lutz? Nesse Lutz, ó. Nesse drop, irmão. Vai vir uma VSS, mano. Certeza. Mano, se tiver nego aqui, pelo amor de Deus, mano. Aí, eu paro. Uh! 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 Porra, a W, né, mano? A W não recusa mais nem a palma, né, pai? Até eu que odeio jogar de sniper, né? Né, moleque! Porra, bicho! Ai, meu pai! Tem uma casa pura... Ih! Ali! Agora eu tô bem, mano. Só me matar aqui, quem quiser me matar. Tô com aquele Lutz, delivery e show, mano. Vamos lá. Aqui, cadrão. Ok, beleza, beleza. Vou dropar essa 12 aqui também, de boa. É nóis. Vai mandando o Lutz aí, galera. Já, já eu... Já, já eu leio o Lutz aí. Hoje cês vão ver o puta do sniper fudido que eu sou, véi. Nossa! Meu! Ai, tô bem, hein? Na moral mesmo, hein? Nas... Nas humildes, hein? Nossa, essa W aqui pra quem... Mano, eu sei que eu vou morrer, mano. Isso é fato, cês tão ligado. Quem pegar essa W minha aqui, tá tipo... Porra, meu Deus. O cara vai ficar com o pau na testa. Porra, a W silenciada com 8x, mano. Mano, o cara que me matava tá filé, mano. Bora, pai. Bora, pai. Vem pra vida louca aqui, ó. Cadê? Cadê os miliantes? Pô, essa luvinha caiabinha. Pebinha, caiabinha, hein? Rã de frio, mano. Nada. Bora pra outras casas aqui pra ver que tem de bom. Ok. Porra. O jogo me deu uma W e depois parou também, né? Foda-se o resto. Bom, nem aí. Cadê a arma? Cadê a bala? Caralho, mano. Tô com a porra do bagulho full, viado. Nossa senhora. Murilo e o Marcio devem tá como, filho? Coçando agora. A W silenciada full aqui. Ah! Eu nem gosto de jogar com essa merda, mano. Bora dar mais um problema aqui. Vamos ver o que a gente cata de bom. Vai, filhão. Não, falta medkit pra caralho, mano. Tô com nada de medkit. É pra ganhar, hein? Ah, é? Ô, pode falar. Tu tá... Tu tá como, velho? Tá puta que eu parei. Esse cara pegou uma W silenciada, mano. Vai se fuder. Vou ficar aqui, ó. Onde vocês ganharam, mano. Dá que dar sorte. Vai fechar a base, vai? Ah, provavelmente, mano. Vai fechar pra esse lado daqui. Isso é só do medkit, mano. O medkitzinho pá. Ah, mas qual que tu tá? Eu tô de A W e SCAR. SCAR? Aham. Nossa senhora. Mano, eu tô falando. Os caras me deram A W e foda-se. Não deram mais nada agora. Se foda o resto. Vou ter que me curar nas ligaduras mesmo. Olha esse, mano. Tô com 30 balas de 5, 5, 6, véi. Não dá nem de botar o carregador ampliado. Não, véi. Taddy, eu vi os tios do Murilo falando pelo microfone dele, cara. Pô, por que o cara sai num quita da porra do bagulho, véi? Tá Murilo, né, véi? Pô, cara tá fofando. Meu, esse drape foi pra água, véi. Senão eu buscava ele. Ah, não, assim eu já vi. Puts, cara. Olha, o drapezinho gostoso na água, véi. Será que dá pra subir depois, mano? Se der eu até... Acho que não, mano. Tem um cara vindo. Correu, filha da puta. Vem cá, caralho. Porra, eu não tô afim de ir lá buscar ele, mano. Que é foda, mano. Eu vou lá tentar matar o cara. Aí eu morro com uma W silenciada, 8x e os caralho pro cara, mano. Porra, é foda, né, mano? Aí, porra, aí... Mano, eu... Porra, eu tiro um print e vou lá pedir benção pro cara. Valeu, querido. Melhor loot delivery da minha vida. Eu tô quase quitando do jogo aqui pra não ser loot delivery, mano. Na moral mesmo. Pior que eu tô sem medkit, mano. Eu precisava lootear. Ah, o bagulho ia ficar aqui mesmo, nesse negativo aqui, pá. Isso aí, esquema não é se... Pega uma posição e fica. Ah, é? Vou ficar aqui mesmo, que se foda. Pô, tô com 30 balas. Tô sem... Ah, o cara... Ó, o cara vai pegar o drop lá, galera. Será que eu mato ele? Olha lá, ó. O cara foi lá pe... Mano, o cara foi de lancha pegar o drop, véi. Meu, 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 meu. Coitado, véi. Tá fudido. Ele vai parar na lancha, eu vou dar só uma na cabeça. Ou não, né? Vamos ver. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Será que vai? Será que vai? Matei um. Nossa, foi dois caras de lancha, véi. Foi. E um tá de capa 3, mano. Para aí, neném. Para logo, filha da puta. Vai, querido. Porra, tu quer fazer rali nessa merda? Porra, para essa bosta aí. Isso, beleza. Vai lá lutear. Boa. Devia ter deixado os caras se matar e matar o outro, né? Mas, enfim, foda-se. Nossa, mano, essa W silenciada é tão tesuda. Tá que pariu. Tem alguém atirando no... O cara pulou na água, véi. Tem três negros no barco. Tem três barcos aqui, viado. Tem isso que botar a mira na cabeça, só. Se não... Eu botei, pô. Eu botei, pô. O cara tava de capa 2, não derrubou? Certeza que eu botei certinho na cabeça, mano. Certeza. Eu vou lá ruxar nesse cara, rapaziada. Tá no alto, hein. Esqueci. Cadê esse cara, véi? Ali, achei ele. Ai, 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 que delícia. Ai, obrigado pelo loot. Ele que pegou a caixa. Não, 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 foi não, foi não, foi outro. O outro tava de capa 3. Esse daí eu nem esperei, mano. Como esse cara, ele veio aqui, e eu tô precisando de loot, então, né. Melhor que nada. Ai, que delícia, cara. Coitado do cara. Tomou só na cabecinha. Obrigado pelo loot, querido. Tomara que você tenha loot, né. Pelo amor de Deus. Tá, tipo, não eram os melhores loots da vida, mas... Ah, era alguma coisa, né. Pelo menos é bala. Pelo menos completo o pente estendido agora, mano. Tá valendo. Ai, deixa eu só tomar um... Nossa senhora, tô com energético pra caralho aqui também, mano. Cara, na moral, a W... Mano, M24 e a W silenciada não tem coisa melhor, véi. Puta que pariu. Foda da W só é a bala, tá ligado? Porra, é muito paia, véi. É, só tem dela, né. Porra, isso é foda, moleque. Tu vai pegar num drop 20 balas e... Depois já era, acabou. Cara do drop já foi embora, já. Ah, chegou um cara aqui, ó. Tá chegando mais um carro. Ah, puta que pariu. Agora fodeu. Puta que pariu. Ah, gente. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, a granada é 100% Peguei muito tiro, filho da puta Isso que é ruim de botar no automático Peguei muito, filho da puta Ê, respeita a história, pai Não fode É que eu tenho que dar um kit aqui, mano Ê, rapaz Respeita a história Aviso o cara aí pra respeitar a história aí Que, porra, o cara não respeitou não, mano Tomou tiro Eu acho que tem mais um ali, mano Tem, tem Aquele que tava agachado lá É, lá atrás, mano Eu pensei que era o mesmo, mas é outro cara Mas eu preciso de bala, mano O problema é esse cara Ele não vai dar cara, mano E aí Caralho É essa hora que eu fico puto, mano O filho da puta Não vai sair dessa casa, mano E se ele estiver ali ainda, né Não sei se ele tá ali Será que é o mesmo? Não é o mesmo, Marcio? Será que não pode ser o mesmo? Eu acho que não era, cara Tomei na dúvida agora, mano Sinceramente, eu tô na dúvida Se eu fosse tu, eu ia pra safe Uh, ruim aqui É, eu tô na dúvida Vamos lá, vamos lá. Porra Era pra tá no silenciado, mano Ah, eu vou ruxar nesse cara, mano Que se foda-se eu morrer Ah, já morreu Ai, caraca, ai, caraca O problema é que eu vou me curar como, velho? Não tenho kit, velho Eu também não faço ideia onde tá esse cara Ai, caralho Se pautorando é perto de mim Filha da puta, minhoca do caralho Matou ou morreu? Matei Boa Filha da puta, mano Achei mais um Boa, mais um já foi Ei, Marcio Essa é a win nossa, hein, fi Tô metendo bala, hein Só tem isso que se lembrar de botar no individual Tem sempre no automático Verdade Bela cal, querido Jolando fino, hein Não, tô O problema é agora, fi Essa porra desse lugar aqui É horrível Caralho Jurei que era um cara ali, meus queridos A gente percebeu, né? Tem um cara aí embaixo da minha direita Pô, velho Fechou bem onde a gente ganhou, velho A última mesmo Caralho, igual, irmão Nossa, mas agora que eu parei pra pensar igual mesmo Só que eu acho que os caras estão tudo embaixo também, mano Ou não, né, mano? Vai que tem uma minhoca assassina aqui nessa porra desse morro aqui Me fode toda O bicho matando aqui a gente ganhou era uma minhoca Eu vi, pô, tava vendo Eu assisti, pô, assisti desde o começo lá Olha o cara descendo ali, ó Você falando do... Do Shaya Putz, tomei no cu, tomei no cu Já era, perdi, mano Já era, perdi Já era, perdi Caralho, viado Como que tem quatro negros nessa porra? Não, fechou em ti Caralho Mas como que tem quatro negros nessa porra, querido? Tá um do lado do outro ali, velho Deve tá tudo atrás da mureta, é? Com certeza eu tenho atrás da mureta Bom que fechou pra mim, mano Tem um negativinho bom aqui Matei um Tô tentando botar a cara que eles vão ter que ir Atrás de ti Achei mais um Achei mais um lá na mureta Bicho piruleta Tem um na minha frente e um na minha esquerda Já sei onde tá os dois, mano Só tem mais um agora Já sei onde tá o cara Só guardar a alegria E aí, será que eu vou arregar no X1? Ou será que eu vou aguentar o tranco, hein? Apresenta, né? Vamos ver Tá tipo tu num negativo, ele no outro Exatamente Só que ele acha que eu tô na árvore, mano Eu só não sei se ele tá naquela moita, velho Eu tomei na dúvida se ele tá na negativa ou se tá na moita Dá tipo fora da safe, cara Rapidinho tu consegue Não, não dá não, mano Ainda não tá muito forte, velho Ah, vou estourar tudo que eu tenho aqui Que se foda, mano Seja a hora da verdade Seja o que Deus quiser Pelo menos o loot tu não vai dar É, exatamente O meu medo era dar o loot Eu não vou dar o loot Fechou mais pra ele do que pra mim ainda, mano Isso que é o foda Porra, foda, mano Ah Ele tava só me esperando de AK, mano AK é muito forte, mano De perto ela é hardcore, mano Então, eu vou dar o que eu vou dar o que eu vou dar